Salve meu querido inscrito, meu querido inscrito aqui do canal Terra Negra e do podcast do Terra Negra, meu nome é Vitor Augusto, estou aqui do lado do professor João Marcelo Madureira Torres e hoje a gente vai analisar, começar a analisar a situação em relação a América Latina, João, Latinoamérica, Venezuela, mas como né? Mas como? Olha que... Italiano, cara, ele não sabe, espanhol, italiano. Vamos ler uma chamada aqui, João. Estados Unidos ordenam a expulsão de dois diplomatas da Venezuela em até 48 horas, como isso acabou de datar o nosso semanal. Eu tenho que explicar de quando que eu tirei essa notícia. Eu tirei no dia 23 de maio, ontem, às 22 horas da noite, lógico que é da noite, 22 horas, 22 e 28, 10 e 28 da noite, beleza? Então, olha aqui, Estados Unidos expulsaram dois diplomatas venezuelanos e ordenaram que deixassem o território norte-americano nas próximas 48 horas, segundo informou a porta-voz do nosso departamento de estado, que é a Riederneuer, a Riederneuer, a Riederneuer, João, sim, era, ela apareceu em dois semanários atrás, ela fez, foi ela que fez um depoimento em relação à questão da Coreia do Norte também, depois eu vou lembrar, mas ela sempre aparece, ela, lógico, né Vitor, ela é a porta-voz. Sim. Agora que eu vi a bobagem, que eu falei, não, esquece. Ela que fala mesmo. Não, mas isso só mostra que a gente está no caminho certo, pelo menos... Ela aparece. Ela aparece, se a porta-voz do governo americano aparece é porque a gente está citando bastante coisa interessante aqui. Sim. E aí vamos, vamos abrir aspas para essa belíssima senhora que é a Nauer, tá? Abrindo aspas. Hoje o departamento de estado, em conformidade com o artigo 9 da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas e o artigo 23 da Convenção de Viena sobre Relações Consulares, declarou o encerrado, tá? O encer... Oh, caramba! Sabe por quê? É porque está escrito errado na notícia. Ah, tá. Está escrito encerrejado e é encarregado. Então, ó, declarou que o encarregado das relações exteriores da Embaixada da Venezuela e o vice-consul geral do consulado da Venezuela, em Houston, persona non grata, tá? Houston, no Texas, né? Sim. São personas non grata. Eles foram instruídos a deixar os Estados Unidos em 48 horas. Então, na quarta-feira, dia 23, à noite, a Nauer deu essa declaração. E isso... Por quê, João Marcelo? Nessa semana a gente teve uma notícia muito relevante em relação à Venezuela especificamente, né? Pois é. É aí as eleições, né? Organizadas na Venezuela e a reeleição do senhor Nicolás Maduro, que evidentemente passa a ser um presidente com grande longevidade de poder, como foi o Hugo Chávez. Ou seja, a permanência do chavismo no poder, apesar de tudo e de todos. O Nicolás Maduro, ele assume o poder diante de uma conjuntura complicadíssima. Em vários semanários, nós já posicionamos aqui o contexto interno da Venezuela, o histórico dessa crise econômica, o histórico dessa crise política, né? Por que a Venezuela chegou nesse fundo de poço que chegou? Os impactos disso com os países vizinhos em relação ao Brasil, a Colômbia, ao Chile, que recebe uma quantidade cada vez maior de refugiados, entre aspas, né? Refugiados porque muitos deles não são considerados refugiados, são considerados migrantes. Enfim, nós já destrinchamos muita coisa a respeito disso. O fato da eleição e da reeleição de Nicolás Maduro é que ela passa a ser não reconhecida por N atores. Os Estados Unidos, que se posicionam inclusive numa direção de ruptura diplomática com Caracas, eu acho que é o caminho. O grupo de Lima, que é um grupo que teve um papel importantíssimo no sentido de ruptura com esse tipo de manutenção, especialmente do governo do Maduro, o grupo de Lima que, entre outros, tem o Brasil, tem a Argentina, o próprio Canadá está presente. São 14 países caribenhos e latino-americanos. O Canadá não estaria presente aí, não? O Canadá, pelo que parece aqui, não aparece na lista. Pode ser que o Canadá dê apoio apoio diplomático, né? É. Enfim, essa estrutura de rechaçar as eleições, o resultado das eleições, diz o seguinte, que houve manipulação, né? Ou seja, que nós tivemos aí o governo do Maduro fechando instrumentos da imprensa, coibindo liberdade de imprensa, fechando partidos políticos, concentrando o poder, prendendo opositores, que as eleições não aconteceram num ambiente de liberdade democrática. E isso é um fato. Tem mais um detalhe, vamos que 54% dos eleitores se abstiveram. Se abstiveram. Então, isso é um indicativo importantíssimo também, né? É. E a validade dessas eleições realmente precisa ser questionada. O governo de Maduro é um governo que concentrou perigosamente poder, que tem uma veia autoritária, inclusive, eu acredito que essa veia autoritária, ela seja até mais significativa que a própria veia autoritária do que foi o Hugo Chaves. Eu vejo que ele concentra mais poder e, no meio disso tudo, nós temos aqui uma imagem muito emblemática, que é o aperto de mão do senhor Nicolás Maduro com o senhor Xi Jinping. Justamente. Apesar de toda essa oposição da América Latina, inclusive do Brasil, né? Que se posicionou também, não reconhecendo o resultado das eleições, o Brasil que é realmente o baluarte da democracia, né? Um país com instituições democráticas muito sólidas, né? Que tem toda a moral pra falar exatamente desse contexto, né? A gente podia criar um selo aqui, um selo assim, a ironia alert. É, exatamente. É, ironia detecta, alguma coisa assim. Isso. Já apareceu, ironia detecta, já apareceu o selo. Bom, eu vou pedir o Pedro pra criar, o Pedro vai criar. Ah, ótimo. Isso aí vai ficar legal. Ótimo. É, a gente ia usar demais. Ótimo. Nós, o tempo todo. A gente ia usar demais, apintando um barulhinho. É, é impressionante o Temer, né? Dando conselhos de democracia. É brincadeira. Então, assim, essa questão que inclusive foi muito trabalhada aí por um grande economista, que é o Recupero, ele fala que enquanto a Venezuela tiver o apoio da China e o apoio da Rússia, pouco adiantará essa questão de posicionamentos mais negativos ou isolacionistas da América Latina barra Estados Unidos. Isso só reforça um processo de aproximação da Venezuela com esses dois gigantes, Rússia e China. Lembrando que a Venezuela não é qualquer país. A Venezuela é uma potência energética. As reservas de petróleo da Venezuela colocam a Venezuela entre os cinco maiores exportadores de petróleo do mundo. Então, não é qualquer peça no xadrez geopolítico. Não é isso, senhor Vitor Augusto? Justamente, Big Johnny. E não à toa você tem aqui, aparecendo aí na tela, o Xi Jinping, presidente eleito adiaterno na China e o Maduro. E se a gente descer um pouco, a gente tem aqui. Olha aí quem aparece. Olha que aparece o Vladimir Putin. Sorrindo, né? Que é raro. Sorrindo, que é muito raro. Haja botox. E o Maduro tem um sorriso dele, você não acha se é um sorriso, se é um choro. Gente, isso aí, olha isso. Pelo amor de Deus. Tem muito botox aqui. Pelo que é isso? E aí, não à toa você tem Rússia e China apoiando Caracas. E é importante a gente pensar que não apenas na quantidade de petróleo que você tem hoje em capacidade produtiva da Venezuela, porque a PDVSA, ela hoje tem uma capacidade relativamente limitada, mas o que se espera para o futuro na Venezuela em relação aos hidrocarbonetos é algo colossal, é algo gigantesco. As perspectivas futuras venezuelanas no tocante aos hidrocarbonetos, acaba colocando a Venezuela como o segundo maior detentor de hidrocarbonetos do planeta Terra, atrás possivelmente apenas do Canadá, em termos de hidrocarbonetos gerais, não necessariamente apenas de petróleo, de óleo cru, mas se a gente for pensar em hidrocarbonetos de forma geral, o petróleo de alta densidade, a bacia do Rio Orinoco, na Venezuela, acaba elevando esse status venezuelano e enquanto o petróleo, enquanto o combustível fóssil tiver força no mundo, a Venezuela vai continuar sendo extremamente relevante. Eu concordo plenamente, o João colocou tudo de forma muito clara, então eu acredito que não dê para ninguém acusar a gente de defender o regime venezuelano, porque o João foi muito explícito, de todos os pontos extremamente falhos, repugnantes, que aconteceram na Venezuela, o que a gente está expondo é que a Venezuela é um país extremamente importante para a geopolítica de energia, para a geopolítica global, haja vista que alguns fundadores da OPEP, então não é um país qualquer. O que justifica a presença da Venezuela aqui em basicamente todos os semanários. Se você parar pensar, todos os semanários sobre a América Latina a gente cita a Venezuela. Se você parar pensar, todos os semanários sobre o Oriente Médio a gente cita o Irã. Então não são países quaisquer, esses países têm que ser recorrentes mesmo, porque são países de profunda relevância em relação a esses toques. E olha só, não é à toa que os Estados Unidos, dentro de uma proposta republicana, tomam uma atitude tão extrema em relação a Venezuela. A gente tem que lembrar que o Maduro é cria do chavismo, e o Chávez foi um dos governantes, um dos líderes políticos, talvez na história da América Latina, um dos maiores oposicionistas à intervenção dos Estados Unidos na América Latina, a influência dos Estados Unidos na América Latina. A retórica dele era muito aguda em relação a isso, então exemplos retóricos não faltam, mas eu sempre, Vitor Augusto, eu considero que um governante ele tem que ser avaliado, principalmente pelas suas ações. Então o Chávez, no contexto desse posicionamento, as suas ações, elas foram ações muito contundentes de um enfrentamento em relação a essa intervenção dos Estados Unidos, ou a influência dos Estados Unidos aqui. Então, na realidade, quando o Chávez, ele se transforma no primeiro presidente não árabe da OPEP. Isso foi muito significativo. Em várias oportunidades, então, na própria recusa em integrar a ALCA, a oposição que se fez em relação a ALCA, a aproximação em relação a Cuba. A sobrevivência do regime de Fidel Castro teve forte colaboração do Chávez. Quando eu estive em Cuba em 2009, eu vim em Havana, em várias partes, em Cuba inteiro, outdoor dos Chávez, abraçado com o Fidel. Quer dizer, então, em vários aspectos, o chavismo enquanto estrutura de poder, enquanto política externa, fez um enfrentamento muito contundente dessa influência dos Estados Unidos aqui na América Latina. Justamente, João. E em relação a essa situação toda, é interessante a gente colocar aqui e traçar o seguinte. Primeiro, o Brasil mudou muito a sua posição em relação à Venezuela. Radicalmente. Foi uma mudança radical. Independente se é positivo ou se é negativo, vale a pena a gente deixar aqui a citação do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, que, como a gente já disse, integra o grupo criado em 2017, que é o chamado Grupo de Lima. E, de acordo com as passagens, é a seguinte. Nas condições em que ocorreu, com numerosos presos políticos, partidos e lideranças políticas inabilitadas, sem observação internacional independente e em contexto de absoluta falta de separação entre os poderes, uma vez que o Maduro quase que concentrou os três poderes na mão dele, que daqui a pouco ele ia virar o Capitão Planeta, ou um super saiadinho, o pleito do dia 20 de maio careceu de legitimidade e credibilidade. É, querendo ou não, uma postura também pragmática e correta do Ministério das Relações Exteriores do Brasil e que integra esse corpo aí, esse bojo do Grupo de Lima. Beleza? Então, fica aí também mais uma postura brasileira interessante, é esse distanciamento da esquerda latino-americana e a aproximação de outros grupos aqui na América Latina. Em tempos que se fala de uma política energética no Brasil, onde os combustíveis estão cada vez mais caros, e a gente, no semanário dessa semana, abordando o destaque da semana, a greve dos caminhoneiros, uma das grandes paridades que na época do governo Lula barra governo Dilma desenvolveu com o chavismo, foi um grande projeto de integração energética com Caracas. E se desenhava naquela época, coisa que acabou não acontecendo, um programa em que a Venezuela forneceria o seu petróleo de alta qualidade, por sinal, para que as refinarias brasileiras processassem esse petróleo, porque a capacidade de refino na Venezuela é muito pequena, e que você tivesse uma parceria na produção de combustíveis e no consumo de petróleo, o que acabaria se acontecesse, do ponto de vista da divisão do trabalho, os venezuelanos exportando matéria-prima, a gente processando e voltando com combustíveis, vendendo combustíveis para a Venezuela, acabaria que seria um bom negócio. Inclusive, com a mudança nos complexos petroquímicos brasileiros, o projeto de refinarias em Fortaleza, em São Luís do Maranhão, que aproximariam esse vetor energético ali, da Venezuela, é uma coisa que realmente não acabou acontecendo, e agora, dentro desse cenário, longe de acontecer. O fato é que até nessa questão da integração energética com a Venezuela, você teve abalos, e a integração energética com a Bolívia. Apesar da nacionalização do gás em 2006, os bolivianos, durante o governo Lula e Dilma, vendiam muito gás para o Brasil, e o Brasil restringiu bastante suas importações de gás em relação à Bolívia. Isso é um dos fatores do incremento do gás natural que vem para o Brasil, não confundir com o gás de cozinha, que não tem nada a ver, a gente não importa gás de cozinha da Bolívia, mas o gás que é utilizado na indústria, nas termoelétricas, isso impactou o nosso sistema elétrico, apesar da Bolívia ainda exportar esse gás. Então, no caso brasileiro, isso teve muitas repercussões no que tranje a integração energética. Justamente, Big Johnny, e agora, então a gente encerra agora esse ciclo de América Latina, e vamos para o fechamento em relação às nossas dicas semanais. Alguma dica, Big Johnny? Olha, eu deixo aqui como dica, na semana passada, inclusive, agradecendo a muitos assinantes, gostar das dicas temáticas lá da ditadura. Como nós tangenciamos muito essa questão do poder americano, da influência dos Estados Unidos nos semanais dessa semana, o livro Negro dos Estados Unidos, que eu citei aqui num semanário passado, do Michael Schoen, esse é um livro interessante, fala sobre essas influências do imperialismo americano. Vale a pena conferir também Quem Manda no Mundo, do Don Chomsky, que é um livro bem interessante. Tem um outro livro dele, A Mídia, um livro mais curtinho também, muito interessante. São estruturas que valem muito a pena para a gente pensar nesse tipo de influência dentro da América Latina. No que tange a questão latino-americana, eu sei que a dica que eu vou passar aqui é uma dica muito batida em termos bibliográficos, mas vai que alguém aqui não conheça, né? As Veias Abertas da América Latina, de Eduardo Galeano, é um livro que está chegando à sua 75ª edição, então não é qualquer livro que chega à 75ª edição, vale a pena lá conferir também. E dentro da discografia básica, eu recomendo aqui, eu estive passeando, viu Vitoca, pelo Spotify e eu estou com um exercício agora que eu quero escutar determinadas discografias, ela por inteiro, para entender a obra do artista e de determinados artistas que marcaram a época. Eu recomendo que você escute a discografia do nosso mestre Raul Seixas dos anos 70, escute especialmente a dos anos 70. É algo absurdo, absurdo o que Raul Seixas canta e você vai entender que muitas questões que nós discutimos aqui, Raul já falava lá nos 70, como diria então nos shows, toca não é Raul. E a gama de até o Iberê, que é o Manual do Mundo, que faz parte desse grupo, que é o Science Vlogs Brasil. E queria agradecer por agora fazermos parte, no Terra Negra, de um grupo tão seleto de canais e que são canais sérios em relação à divulgação científica no Brasil. Então fica aí nosso mais legítimo e sincero agradecimento, muito obrigado pelo reconhecimento do nosso trabalho e tenho certeza que os projetos vindouros serão muito frutíferos. Vindouros, gostei. Gastei. Então um grande abraço a todos vocês, semanário 14, semanário fechado, abraço e tchau, tchau, até mais. Até o 15º. Tchau. 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 Tchau.